Boa noite galera a gente aqui da Upmoto hoje vai mostrar para vocês o intercomunicador individual montado no Zeus 811 tá gente eu desmontei ele inteiro mas não precisa desmontar ele todo tá aqui as bochechas cabeça bom primeiro eu colei esse lado aqui esse outro aqui esse lado aqui é o microfone tá gente ele fica aqui aí eu escolhi o velcro para grudar ele aqui na lateral o velcro não é um é uma colinha que ele fica colado aqui esse intercomunicador tem um negócio muito legal que a gente não sabia que é FN se você quiser deixar ele já sintonizado nas rádios aí com o circuito já pode deixar tá só o fio é só jogar aqui para trás ele vai ficar escondido ali ele não aparece tá bom aí é só montar o fio aqui e usar tá Ficou muito legal gente o som dele extraordinário mesmo se você não controlar ele deixa bem bem surdão mesmo eu gosto de rock porque eu comecei a cantar junto e fiquei meio rouco aí tá não tô conseguindo falar direito mas é muito louco o negócio você sintoniza onde você quiser eu escutei a Kiss e tá 89 e depois escutei minha playlist do Spotify esse capacete eu uso no dia a dia para trabalho casa para fazer o que eu tenho que fazer aí visitar a galera ou ir para a faculdade ficou muito legal ele já tem uma cuxa boa ele não entra barulho nele não tem barulho de vento até o Zeus 811 eu vou deixar o link embaixo e vou deixar o link do intercomunicador também tá bom quem quiser vir ver ele ao vivo a gente tá na Paulista 575 esquina com a Brigadeira sala 213 WhatsApp 011 99806 70